Você quer saber como viver uma vida liberal ou até mesmo libertária sem depender de um voto dos brasileiros? Nós vamos conversar mais sobre isso nesse vídeo. Olá pessoal, meu nome é Carlos Schreier, mais conhecido como Brasileiro Sem Fronteiras e hoje nós vamos falar sobre a teoria das bandeiras. Isso começou como três bandeiras, a teoria das três bandeiras, instituída nos anos 60 por o Harry Schultz. Harry Schultz se instituiu nos anos 60 e depois foi modificada pelo W.G. Hills nos anos 90 para cinco bandeiras. As três bandeiras começou como o segundo passaporte, tendo o segundo passaporte, plantando a bandeira do segundo passaporte, depois plantando a bandeira da corporação, a empresa offshore e depois tendo um lugar para você viver que seria a terceira bandeira. Depois o Hill aumentou para o segundo passaporte, o Business Heaven, que seria a incorporação no paraíso fiscal, o lugar para você viver que seria o Playground, a residência legal e o Asset Heaven que seria o lugar que você teria os investimentos. Eu vou explicar isso melhor agora, né? Depois foi modificado isso, foi modernizado, digamos assim, e aí foi para 6, 7, 8, 9, 10 bandeiras. E eu vou estipular assim o meu pensamento, né? Eu vou demonstrar o meu pensamento de acordo com o que eu penso do Brasileiro Sem Fronteiras, né? Eu, como brasileiro, eu quero estipular isso para a minha vida, eu quero ter, eu quero instituir a teoria das bandeiras na minha vida e eu acho que os brasileiros deveriam fazer o mesmo. O que acontece é que um brasileiro nasce no Brasil e cresce no Brasil, arranja o primeiro emprego no Brasil, trabalha no Brasil. Muitas vezes, sei lá, 80, 90% dos brasileiros nunca tiram um passaporte, não aprendem outra língua, falam somente português, dizem que entendem espanhol, mas não falam espanhol, tá? Eu, às vezes, tenho muita dificuldade com espanhol, mesmo tendo estudado dois anos na faculdade espanhol, muito tempo atrás, mas tenho me dedicado a isso. Depois, investem o dinheiro que ganham em reais, têm todo o dinheiro no banco em reais, e se aposentam em reais, diversificam os investimentos em reais também, tá? Então, um brasileiro, ele só tem uma bandeira. Na realidade, ele tem todas as situações dele, o que ele deveria modificar as bandeiras, tudo no mesmo lugar, certo? E o que eu venho já dizendo e ensinando, desde que eu saí daí em 2014, e é claro, eu já tinha vivido no exterior desde 2006, mas voltei para o Brasil no boom imobiliário, e depois saí em 2014, foi, primeiramente, a diversificação da moeda, e diversificação de investimentos, né? Para, pelo menos, não ter essa depreciação que aconteceu no Brasil, certo? E muitas pessoas escutaram, outras não escutaram, está aí o resultado. E eu venho aqui, né? Primeiro, agora, explicar direitinho o que as pessoas deveriam ter feito desde 2014, como eu, que comecei a pensar e aprender, e agora está bem claro na minha cabeça, porque eu venho estudando aqui agora bastante, e é assim que eu quero me especializar, e é assim que eu quero levar o Brasileiro Sem Fronteiras, tá? Então, primeira bandeira, é a cidadania e o passaporte. Bom, o brasileiro, né, normalmente só tem uma cidadania, tá? E, às vezes, não tem passaporte, às vezes, consegue o passaporte, mas só isso. Esse passaporte brasileiro não é ruim. O passaporte brasileiro é muito bom. Ele só não tem entrada sem visto, se eu não me engano, no Canadá, nos Estados Unidos, na Austrália, e talvez mais um em outro país, tá? O restante, o brasileiro, tem boas entradas em vários países, porque não tem nenhuma guerra, nenhuma discussão com nenhum país. Ele tem boas resoluções, bom entendimento com todos os países. Então, não é um passaporte ruim, a não ser com esses países de primeiro mundo, porque o brasileiro tenta entrar ilegalmente, né? A questão é o seguinte, a questão é que o brasileiro precisa ter um backup plan, né? Tipo, tem que ter uma segunda cidadania para poder imigrar, para poder entrar nos Estados Unidos sem visto, de acordo com alguns passaportes, você pode viver nos Estados Unidos sem o green card, desde que você esteja investindo em alguma coisa, como os vistos E2, né? E1 e E2, que dependendo do país que você tem tratado, os Estados Unidos tem o tratado, não Brasil, não Portugal, mas, por exemplo, Paraguai, né? Panamá, Argentina, Itália, sei lá, França, Alemanha, e você tem esse passaporte, você pode permanecer nos Estados Unidos, trabalhando, trabalhando não, investindo em algum negócio, você pode viver o resto da vida sem green card, mas você não alcança a cidadania, nem em green card. Então, é importante você ter um segundo passaporte, você pode investir em passaportes, você pode comprar, praticamente, fazer uma doação, num país do Caribe, e ter um passaporte, mas por que diabos eu quero ter um passaporte a mais fazendo uma doação? Pode ser uma doação de 50 mil dólares, 150 mil dólares, ou pode ser um imóvel que você pode investir, porque ele pode te dar a residência fiscal daquele país, e você paga bem menos impostos, certo? Então, tem muita utilidade fazer isso. Colocar a sua empresa em um paraíso fiscal, seria a bandeira 2. você colocando a sua empresa no paraíso fiscal, você vai escolher a taxa de imposto que você vai pagar, certo? Portanto, você pode ter uma cidadania de um lugar que você more, outro lugar que você não more, que você possa fugir para lá, ou utilizar, ou trabalhar em algum lugar, mas lembre-se, a cidadania do Brasil, ela é boa se você não mora no Brasil, tá? Se você dá saída do Brasil, você pode ficar até 183 dias no Brasil, 182, digamos assim, e eu posso ficar até 182 dias do Brasil, porque eu dei saída do Brasil, né? Então, eu posso visitar o Brasil, eu posso ficar meio ano do Brasil, sem pagar o imposto de renda do Brasil, a não ser meus investimentos que estão no Brasil, pagam impostos. Tá? Minha empresa, etc., paga o imposto, mas eu não pago o imposto de renda do Brasil. Se você tem um passaporte italiano, por exemplo, que é o mais fácil de conseguir, ele é muito fácil de conseguir, você vai para a Itália, você vai pagar, sei lá, 50%, 40% de imposto, para que você tem um passaporte italiano? Você vai falar, ah, mas eu posso ir para vários lugares na Europa e conseguir emprego. Não é bem assim. Todo mundo sabe que você é um latino-americano, que você conseguiu seu passaporte por causa dos seus avós, e sim, você está indo lá roubar emprego dos outros. Então, eles sempre vão te dar o pior emprego. Não é bem assim, tá? Então, não tem sentido. Talvez seja bom para você ter um passaporte europeu? Tá. Talvez seja bom ter um passaporte europeu para ir para os Estados Unidos, por exemplo, para vir aqui para os Estados Unidos. Mas, não trabalhar na Europa, não pense dessa forma. Porque na Europa, sim, você vai pagar bastante impostos. e você colocar sua empresa num país, por exemplo, Panamá, onde você, se você colocar a empresa no Panamá e só atender o mercado externo do Panamá, por exemplo, vender produtos para o Brasil, você não paga imposto de renda dentro do Panamá. Você não paga impostos nenhum. Você só paga os impostos de venda de produtos nos países que você estiver fazendo, mas os impostos no Panamá você não paga. Certo? Terceira bandeira, Playground. Playground seria onde você gasta o seu dinheiro e onde você vive. Você tem que escolher essa bandeira de acordo com as taxas de serviço, as taxas de consumo, de comércio, etc. Então, se você tem, se você põe, por exemplo, a sua residência fiscal, que é a bandeira 4, se você põe a sua residência fiscal em outro lugar, você está pagando impostos em outro lugar e você está vivendo em outro lugar, você já não está pagando nenhum imposto nesse lugar que você está vivendo. Então, você só vai pagar o imposto de consumo desse lugar. Certo? Só de consumo. E serviços. Então, escolha um lugar em que o serviço é barato. ou fique três meses, seis meses em cada lugar como turista e gaste o sales tax, né? Que nem aqui na Flórida, gaste os 6% na saída do aeroporto, recolha tudo de volta. Isso é viver como turista, o perpetual traveler, perpetual traveler, né? Que nem se diz. Você vai gastar os 6% aqui comprando computador, comprando um monte de coisa e tal, vai juntar todas as notinhas fiscais e vai pegar de volta, como se faz em alguns países da Europa, etc. Então, esse seria o playing ground. Você não precisa ter uma residência fixa. Você pode ficar 120 dias por ano nos Estados Unidos como turista. Cuidado, não é 180, porque tem uma regra de três anos. A regra dos 183 dias é a regra de três anos. Os três últimos anos contam como o número para você chegar aos 183 dias. Então, se você quiser fazer certinho, põe na sua cabeça, fique só 120 dias por ano nos Estados Unidos, certo? E aí você pode ficar mais, sei lá, três meses no Brasil e ficar um pouco no lugar da sua residência fiscal. Quatro, residência fiscal. Coloque a sua residência fiscal num país que tenha o imposto de renda zero, certo? Panamá. Você foi lá, colocou a sua empresa lá, e você colocou a sua residência lá, fiscal também. Então, você não tem imposto de renda no Panamá. Você não tem zero de imposto de renda no Panamá. Você tem a sua empresa no Panamá que vende para o Brasil, vende para os Estados Unidos, etc. Você vai morar no Panamá. Não exige tempo mínimo para morar no Panamá. Ao contrário dos Estados Unidos, se você tem residência fiscal na Flórida, você tem que, no mínimo, morar 180 dias na Flórida. Ou, pelo menos, apresentar que você tem carteira de motorista aqui, que você tem apartamento aqui, etc. Entendeu? Você tem um lease de um apartamento aqui, você tem propriedade de um apartamento aqui, etc. Porque eu não posso estar dizendo que eu tenho minha residência fiscal na Flórida e morar na Califórnia. Porque na Califórnia, eu pago muito mais imposto do que na Flórida. Os Estados Unidos tem quatro estados que são bons de morar. O resto é uma porcaria. É a Flórida, Nevada, Alaska e Texas. São os quatro estados que não têm imposto de renda estadual municipal. O resto é uma porcaria de morar. O resto é 50% de imposto para cima. Quinta bandeira, investimentos. Você tem, não só investimentos, mas conta bancária. Você tem a sua conta bancária, você pode ter sua conta bancária em um país, a sua residência fiscal em outro, o seu playground em outro, a sua empresa em outro, e a sua conta bancária em outro. E também fazer investimentos em imóveis em outros. Então, você está fazendo uma diversificação de moedas, de investimentos e etc. Ao contrário do brasileiro, que diz que está fazendo uma diversificação, mas ele está fazendo na mesma jurisdição e na mesma moeda. Então, caso dê um problema político, caso o Bolsonaro dê uma canetada e aumenta o IOF até 25%, e ele pode fazer isso, ele impede todo mundo de tirar dinheiro do Brasil. Sim, ele coloca uma CPMF e simplesmente as pessoas não têm mais condições de fazer transações eletrônicas. Ele impede que o Bitcoin seja livre no Brasil, seja proibido no Brasil, por exemplo. Ele pode fazer o que ele quiser. Realmente, ele pode fazer o que ele quiser. Então, se você tem essa diversificação de países onde você pode ter só sua conta bancária no país, por exemplo, que esse país, por exemplo, que nem Singapura, que te dá a condição de você ter 25 tipos de moedas numa conta e você só trocar, entendeu? Tipo a Suíça também ou alguns países ali do Caribe, você tem condições de ter, por exemplo, se caso acontecer um problema com a jurisdição, um problema político com a jurisdição, você tem dinheiro em diversos países, entendeu? E, sim, os Estados Unidos não é um dos países mais confiáveis pra isso. Ao contrário de muitas pessoas que falam sobre isso. A moeda dólar, sim, é uma moeda confiável, mas os bancos americanos não são um dos mais confiáveis. Essa é a diferença. E os investimentos, você pode fazer em imóveis, em diversas jurisdições. Os investimentos em imóveis nos Estados Unidos são bons porque eles têm uma alta rentabilidade tanto de aluguel quanto de aumento da valorização do imóvel. Isso porque a economia dos Estados Unidos é muito grande. Você pode ter toda essa estrutura que eu falei offshore e você pode se investir aqui nos Estados Unidos. A sexta bandeira seria liberdade digital. Você pode ter uma empresa dessas digitais como a minha, como de várias pessoas. Se você presta consultoria, se você faz dropshipping, se você trabalha com a Amazon, se você vê e-commerce, se você faz o que você quiser, dentro da área da internet, com infoprodutos, por exemplo, se você dá aula, etc., você pode ter o seu negócio numa jurisdição que seja própria para isso, que cobre que você está vendendo para, por exemplo, o Panamá você está vendendo para outros mercados e você está pagando, você não está pagando o imposto ali. E a sétima bandeira aqui que a gente fala é da vida social. Você vai viajar e vai passar, sei lá, um mês em cada lugar onde você tem amigos. Você vai fazer, você vai sair, vai passear, você, eu sou de Porto Alegre, por exemplo, vou, eu posso ter até um apartamento em Porto Alegre, eu posso passear lá em Porto Alegre e não ser residente fiscal, não ser, não, não, eu não preciso nem ter conta, em Porto Alegre, tá, de banco nem nada, eu simplesmente posso levar meu cartão de crédito, eu não preciso ter carteira de motorista em Porto Alegre, eu posso dirigir com a minha carteira de motorista de qualquer país até seis meses dentro do Brasil, então eu não preciso me preocupar com isso. Eu posso sim aproveitar o Brasil, eu posso sim aproveitar o churrasco com os amigos, eu posso sim aproveitar o carnaval, o que for, o ano novo, em Floripa, o que for, e não ser taxado e roubado como governo, vivendo que nem um liberal, como eu disse, ou até um libertário, simplesmente pagando zero por cento e tendo o mínimo possível de governo levando uma vida com essas bandeiras. Eu gosto de, de ainda incluir a bandeira da, da língua, né, você deve adquirir o máximo de línguas que você puder falar, certo? Falar inglês é a primeira, se você não fala inglês sinto muito, você é praticamente um analfabeto mundial, você tem que falar inglês, a próxima é espanhol, sim, espanhol, eu diria que depois você, se você conseguir aí um alemão, russo, alguma coisa assim importante também, tá? Então, eu vou ficando por aqui e provando que você pode sim ser um liberal sem precisar de nenhum voto dos socialistas ou pseudo-comunistas brasileiros. Um abraço a todos e até mais. e até mais.